Cuidado, funkeiras! Esta é Cláudia Machado, uma mulher de atitude. Porque na verdade você não sabe cantar, você só grita. Ela que começou cantando música gospel resolveu dar outro rumo à sua carreira e virou a polêmica Madame Funk. E também conversando sobre a novidade da mulher madame. Bom, acho mais interessante do que ficar colocando apelidos em mulheres de mulher melancia, mulher salmão, mulher caviar, mulher isso, mulher aquilo. A mulher não é só um alimento, né? Ela não é só um objeto. Ela é uma coisa especial e a gente deve ter mais respeito. Acho que é isso. Cláudia trouxe um novo tipo de funk para o cenário musical brasileiro. Madame Funk não é de brincadeira. Veja o que ela tem a dizer da concorrência. Tati, nas suas músicas você fala que gosta de ser tratada como um objeto. Se é que eu posso chamar isso de música. Porque na verdade você não sabe cantar, você só grita. Eu queria desafiar você a cantar. Se você é uma cantora, você tem que cantar. Porque eu sei cantar. Você topa o desafio? E aí, funkeiras? Vão encarar? Jesus, hein? Comigo não. Ela vem cantar sozinha, já que ela é tão famosa, né? É, que são funks, são funks. Na realidade, são funks diferentes. A gente também tem que acreditar aí na liberdade de expressão. Mas eu vou aproveitar. Ela tá num site, num site, tô doida, que tá no set à parte. Eu vou falar com a Cláudia. Cláudia, cadê você, Cláudia? Oi, Luciana. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, e você? Beleza. Você agora, você era cantora gospel, agora você canta funk. Na verdade, na verdade eu não sou ex. Eu sou cantora e me assumo como cantora. Certo. E, bom, vamos conversar então, porque tô meio bagunçadinho aqui. Agora você é evangélica. Sou evangélica, cristão evangélica, sim. E, na verdade, o que eu tô defendendo aqui é, eu gosto do funk naquilo que ele nasceu. E pra Tati, ela disse que não me conhece, mas eu me conheço. É, que é o melhor. Agora você parece que não se conhece muito, não. Você tem que se conhecer. É muita mudança de uma pessoa só, querida. Com certeza, linda. Eu me conheço bem, isso é bom. Ah, isso aí, com certeza. Deixa eu só falar uma coisa pra você, linda. O funk, ele nasceu com uma coisa muito bacana, que era a necessidade que a pessoa tinha de se manifestar. Gente, agora chega qualquer gente. Chega qualquer coisa, eu vou falar do funk. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente. Obrigada, você vai vir na minha comunidade. Obrigada, linda. Aí, de repente, meu amor, a minha postura é contra a erotização de um estilo. Porque a sociedade fica combatendo tanta coisa. É a pedofilia, são coisas horríveis que acontecem. As almas tristes das garotas que ficam dançando nesses bailes e que fingem que são felizes, mas, no fundo, tem tristeza no coração e a gente sabe disso. E o que que acontece? As pessoas ficam batendo palma pra erotização infantil. Pra meninas pequenininhas que ficam dançando, que não era pra estar fazendo aquilo. Era pra estar brincando de boneca. E por que você não vira presidente da república? Por que você não vira re-presidente da república? Pra poder falar isso, linda. Entendeu? Você tinha que virar, minha filha. Porque isso aí não é algo que tem que ver, não é você que tem que ver, que tem que vencer a sociedade, é a saúde, é a educação. Entendeu? Agora você quer falar que é da igreja. Você é da igreja, você é da igreja, cantando funk de madame, você é da igreja. Querida, madame, mulher de respeito. Ah, que madame, ah, respeito? O sentido etimológico da palavra, uma mulher de respeito, somente, não é luz, não é ter mil calças, para, se enxerga, se enxerga, se enxerga, porque eu posso, filha, porque eu posso, eu posso, isso aí, isso aí, mas nem você que tem que me falar nada, filha. Você tem que contar no colo da tua igreja, você não tinha nem que estar aqui, linda. Você não tinha que estar aqui, não, só você. Claro, porque eu sou polêmica, meu amor. Vitropone é só seu, você é o show. Vem a segunda vez, agora eu nunca vi você. Você é o show, vitropone é só seu. Ah, para. Cláudia, cláudia, deixa só, peraí, calma, vamos organizar o barraco literalmente. Deixa só ela responder. São posturas antagoras. Ah, que postura? Vem aqui, fala aqui. Tem postura, vem aqui. Peraí, peraí, peraí. Tem postura, vem aqui. Calma, calma, calma. Tem postura, vem aqui. Fala comigo de cara a cara. Vem, pô. Ô, Tati, peraí, Cláudia. Tem postura, fala aí, amore. Tem postura, manda ela entrar aqui. Peraí, 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 calma. É, entra aqui, se tem postura. Calma, só um instantinho, peraí. Tem postura, vem aqui, pô. Tati, Tati, agora, vamos, ô, Cláudia, só um instantinho. Aqui. Ô, amada, o que o que o que rola? Calma, peraí, peraí, vamos, vamos, calma. O que, vou traduzir o que a Tati quis dizer. Que na realidade, agora, calmamente, Tati, explica. Calmamente. Pensa. Calma, Tati, explica, vai. Calma. Fala, Tati. Não, não quero falar mais nada, não, porque madame de cor é rola pra mim. Não. Assim, não. Agora, se ela tem postura, ela vem aqui. Não, calma, calma. Vem aqui, fala aqui. Eu sou mulher. Não, calma, calma. Vem aqui, fala aqui, se tem postura. Calma, calma, calma. Se você é só madame, o que você diz. Água, calma. Deixa eu só falar uma coisa. Primeiro, Cláudia, deixa eu só... Madame, agora tu vê, madame. Cláudia, deixa eu perguntar uma coisa. Madame, da onde que ela é? Da onde? Calma, calma, calma. Da onde que ela é, madame? Da onde? É o título que ela recebeu do... Cláudia, explica. Com o seu trabalho. Não, nesse sentido que ela tá falando, ela é bem mais madame do que eu. Eu não sou, eu sou tabelada, eu sou madame, Liana. Eu gosto do que eu sou. Eu posso falar, Tati? Posso falar? Entendeu? Pode. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu perguntar uma coisa. Cláudia... Eu não sou obrigada a ficar te escutando. Aparecer nas minhas costas. Eu acho que você tá querendo aparecer nas minhas costas. Porque eu tenho fama, você não é conhecida. Tati, peraí, viu? Peraí, só um instantinho. Peraí, gente. Calma, eu vou perguntar. Deixa eu não tô aqui pra bancar isso. Eu saio daqui e lá com isso aqui. Deixa eu falar. Porque eu não sou obrigada a ficar escutando. Essa mulher, essa mulherzinha, você de onde veio? Calma. Tá usando o nome de Deus em vão. Que de crente não tem nada com essa unha vermelha aí, que igreja natura isso. Posso perguntar? Sabe, maluco? Tati, Tati. Tati. Senta o mesmo. Vamos sentar. Vamos sentar. Tati, deixa eu só fazer uma pergunta pra ela. Ô, Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque ela canta... Deixa eu perguntar um negócio pra ela. Calma. Calma, que eu nem sei pra que lado eu viro mais. No caso, ela canta o pancadão dela. Agora, por que que isso tem que remeter à pedofilia? Isso eu não entendi. Porque ela canta. Vamos dizer que ela... Não, ela quer aparecer. Não, ela quer aparecer. Ela quer aparecer. Ela quer aparecer um minutinho de fama. Ela quer um minutinho de fama, ela. Não, mas se você não me deixar falar, eu não consigo perguntar as coisas que eu tô traduzindo. Não, isso eu ainda tô deixando você falar. Daqui a pouco eu saio daqui. Calma, eu tô te defendendo. Calma. Eu sou obrigada a ficar turano. Eu não sou obrigada. Tati. Você vive uma porra dessa pra falar alguma coisa. Tati, Tati. Tati. Peraí, peraí. Deixa. Calma, calma. Calma. Eu vou... Deixa, calma. O que eu quero dizer é o seguinte, justamente, eu acho que a Cláudia, até por ser uma pessoa eclética, porque as pessoas devem ter preconceito com você também, né, Cláudia? A gente sabe que os preconceitos estão soltos com ela, com você, com todo mundo. Calma. Por exemplo, no caso dela, é uma mulher que trabalha, rala, saiu da comunidade, ajuda a comunidade dela, se ela tem as calças dela ou não. Na realidade, ela trabalha, tem o dinheiro dela. Ela não pode comprar nenhuma e tá nessa. Calma. A minha pergunta é o seguinte, ela canta o que ela quer cantar. E vamos dizer que no baile dela, o povo seja maior de idade, estão lá curtindo, todo mundo... Calma. Não tá, na realidade, se as pessoas respeitarem as leis, quer dizer, ninguém tá falando pra ir criancinha. Se tem os adultos, estão curtindo, qual o mal que faz? Porque as pessoas poderiam, ao mesmo tempo, falar assim, vem cá. E a Cláudia, ela é religiosa e tá aí cantando funk? O mesmo preconceito que você tá meio que colocando, aplicando no caso dela, alguém poderia aplicar ao seu caso. Quer dizer, o que a gente tá querendo... Você não tá vendo que isso é fachada, que isso é tudo fachada, que é querente nada? Se fosse que a gente não tava falando a metade da metade, eu acho que o que ela tá falando. Fala, Cláudia. Você entende que o preconceito... Posso falar? Eu não falei de preconceito. Vocês é que estão falando de preconceito. Não, eu falei, porque assim... O que eu tô falando, Luciana, na verdade... Não, o que eu tô falando é que... Não é só o da Tati, eu não tô falando dela como pessoa, eu tô falando dessa vertente de erotizar. Agora tá mudando, né? Não, Tati, eu tô falando que a mulher não precisa ficar enjaulada pra ser mulher. Não precisa ficar dentro de uma jaula. Essa exposição, esse tipo de manifestação, essa erotização, isso não faz bem pra sociedade. É isso que eu acho. Porque eu, você, você não tá que baixar nada, meu filho. Você não tá que baixar nada. Eu quis, pela minha liberdade de expressão, por falar o que eu quero falar, eu quis contrapontuar uma coisa que eu acho que tá errada. Eu não acho que... Você, como artista, é uma formadora de opinião. Aqui, o que você tá cantando, você tá formando opinião em várias pessoas. É nisso que eu tô batendo. Ô, Cláudia, mas se ela tiver fazendo... Ô, Cláudia, mas vem cá, e se ela tiver fazendo com maior de idade? Se ela tiver erotizando o negócio do funk, pra maior de idade? Ah, isso chega, minha querida. Hoje, a internet é muito rápida. A gente vive no real time, é tudo rápido demais. As coisas não são assim. E eu não tô aqui combatendo o Tati, eu não tô combatendo fulano nem ciclano. Eu tô falando da sociedade que tá apodrecida e das pessoas que ficam, às vezes, falando coisas e cantando coisas que são completamente inacessíveis. Não tem como você ouvir esse tipo de coisa e achar que tem música. Desliga o rádio. A minha questão é essa. Bom, eu tenho a... Desliga o rádio, ok, Luciana, mas eu tenho o direito de ter minha postura também. Eu entendo o que você tá falando. Inclusive, tem mais uma pessoa aqui, que cada um tem aqui a democracia, viu, Tati? O bom é isso, porque se a gente não tem todos os lados...